Deus vai falar contigo nessa noite, nessa noite de paternidade, amém? Nessa noite que nós vamos descobrir um pouco mais dessa beleza que é conhecer o nosso Deus e a paternidade que Ele exerce sobre nós, essa bênção de ter Deus como Pai das nossas vidas. Meus irmãos, enquanto eu falo, eu dou uma pré-introdução, eu queria que você já vá abrindo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos hoje conhecer e estudar a história de uma heroína da fé. A gente costuma estudar sobre histórias dos grandes heróis da fé, mas hoje nós vamos conhecer uma história, irmãos, que começou trágica, que começou triste, que começou através de dor, de sofrimento, mas que através da paternidade, o final foi bom, o final foi glorioso, o final foi de salvação e de cura. Quem aqui nessa noite está buscando algo de Deus para a sua vida, diga amém. Então nós vamos ler Marcos no capítulo 5, versículo 24 a 34. Está todo mundo lá, irmãos? Amém? Então eu vou ler aqui, o texto diz a cura de uma mulher enferma. No versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo, a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve? Porque teve? Vá em paz e fique livre desse mal. Meus irmãos, eu não sei até onde vai a tua atenção nesse culto, o quanto você está prestando atenção no que está acontecendo nessa noite, no quanto você está prestando atenção no que está acontecendo nesse mês, o mês de paternidade, o mês que Deus está ministrando sobre paternidade, sobre as nossas vidas. Mas aqui nós temos o relato de uma história, uma história que começou trágica, uma história que se a gente começar a ler a palavra de Deus com um olhar desatento, se você fizer uma leitura um pouco corrida, você não vai caçar os detalhes que existem no texto. E nós podemos cometer um erro, que é chamado de anacronismo. O que é o anacronismo? É você tentar pensar, interpretar um texto ou uma situação de uma outra época com a mentalidade atual. É você, de repente, enxergar o que estava acontecendo com essa mulher aqui e com a mentalidade de hoje. De repente, você pode olhar, nossa, aquela mulher, ela estava doente, ela tinha um fluxo de sangue e... legal, não é muita coisa. Por 12 anos, de repente, a família dela estava ajudando ela, de repente, ela tinha plano de saúde, de repente, tinha toda uma equipe cuidando dessa mulher, enfim, ela tinha, entre aspas, uma vida, teria uma vida normal, de repente, se fosse no nosso tempo. Nós conhecemos enfermidades muito mais... muito mais ruins, muito mais difíceis de lidar hoje em dia. Mas esse é um erro que a gente comete, irmãos, que é chamado anacronismo. É não olhar para a cultura da época, para a vivência daquela época, o que era uma enfermidade desse tamanho, aquilo que causava na vida dela. E isso é muito mais trágico do que parece, do que quando a gente passa o olho lendo a Bíblia de uma maneira corrida e desatenta. Na época de Jesus e a nação de Israel, eles não viviam uma democracia, era uma teocracia. Ou seja, a constituição do país era a constituição de Deus, a lei de Deus era a constituição do país. E quando a gente percebe, irmãos, nós temos em Levítico 15, uma lei que Deus deu, estabeleceu, deu a Moisés, o Moisés conferiu ao povo, e essa era uma lei vigente no país, na época de Jesus, que dizia assim, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue, além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, um pouco mais à frente, e tudo sobre que ela se sentar, estará impuro. Quem tocar em alguma dessas coisas, ficará impuro. Essa era a lei vigente da época. Ou seja, por que Deus fez isso? Por que Deus deu uma lei dessa, em que uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, além do normal da menstruação, que vai normalmente dois a sete dias, por que ela era considerada impura? Isso foi uma lei higiênica, que Deus estabeleceu para o povo, para que não houvesse contaminação, porque o sangue, meus irmãos, imagina, nós não estamos em 2019 no Brasil, nós estamos na época de Cristo, nós estamos na antiguidade. de repente, um sangue contaminado, poderia matar todo um povo, matar toda uma região. Então, normalmente, as pessoas, que tinham alguma doença, como a lepra, por exemplo, ou como um fluxo de sangue anormal, elas eram retiradas do arraial, e eram tratadas fora do arraial. Existem até alguns pensadores, alguns teólogos, que dizem que na época de Jesus, existia um vale, fora dos muros da cidade, chamado vale dos rejeitados. Porque você sabe, a lepra é uma doença contagiosa, então a pessoa não poderia conviver em sociedade. Uma pessoa com fluxo de sangue, segundo a lei de Deus, e a lei da nação, ela não poderia também conviver, por que? Naquilo que ela tocasse, aquilo era impuro. É meio como a história do rei Midas, só que ao contrário, o rei Midas onde tocava, virava o que? Alguém sabe a história? Virava ouro. A mulher com fluxo de sangue, aonde ela tocava, virava impuro. Então imagina irmãos, que sofrimento viver, num lugar, numa sociedade, que você era considerada impura, rejeitada, que você teria que ser tirada, sacada do seu convívio. Imagine a primeira vez, que ela foi menstruar, e de repente a mãe dizendo, e aí já acabou, e aí já parou, já passou sete dias, de repente vem o oitavo dia. Vem o nono dia, vem o décimo dia, vem o décimo primeiro dia, vem o décimo segundo dia, e o fluxo de sangue não para, e ela diz, mãe, não está parando, não está parando, não está parando, opa, tem algum problema aí, você vai ter que permanecer, mais um pouco, no vale dos rejeitados, porque enquanto você não passar esse período, você não pode ser readequada de volta à sociedade. Imagina que uma pessoa impura, alguém que era coxo, que era cego, essas pessoas na época de Jesus, elas eram esquecidas pela sociedade, elas eram afastadas do convívio da sociedade. E essa mulher, irmãos, segundo a palavra que Marcos está nos narrando, ela sofreu por quantos anos? Doze anos. Se ela tinha filhos, por doze anos, ela não pôde chegar perto dos seus filhos, ela não pôde dar um abraço nos seus filhos. Se ela tinha marido, ela não pôde chegar perto do seu marido. Se ela tinha mãe e pai, se ela tinha amigos, e tudo consta que sim, porque a Bíblia aqui relata que ela tinha dinheiro, logo à frente a gente viu que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, então ela não era uma pessoa pobre, era uma pessoa normal da sociedade, só que ela teve que ser sacada do seu convívio social. Ela não podia nem chegar perto do tempo, tudo que ela tocava era algo que se tornava impuro. Agora você imagina uma mulher com fluxo de sangue, e você olha assim, nossa, que coisa, que situação terrível. Na época de Jesus, as pessoas viviam em pequenos quartos. No Vale dos Rejeitados, elas viviam amontoadas. Não era um lugar muito agradável, meu irmão. Com sol de 40 graus, 42 graus, 45 graus, no verão, não existia água corrente. Você imagina, todo aquele sangue sendo limpo, todo aquele dia, e aquela montoeira de trapo, com cheiro de sangue apodrecido, com poeira, não havia como tomar banho. Imagina a vida dessa mulher, imagina a vida de quem a cercava. Talvez eu pintando o quadro, agora você já comece a pensar, nossa, como ter um fluxo de sangue, além do normal, como era algo terrível. Mas eu vou mais longe, imagina na alma, como essa mulher não era, imagina os problemas que ela tinha de rejeição, por quê? Porque o povo acreditava, que, quando a pessoa tinha uma doença dessa, ou ela tinha pecado, ou seus pais tinham pecado. Não é assim que nós vimos em uma outra ocasião, Jesus, mestre, quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou seus pais? Então, a maldição ia além do normal. E o seguinte, se você tem uma doença dessa, você só pode ter sido uma pecadora, você é uma pecadora, ou seus pais foram pecadores, mais um motivo para você ser rejeitado. Então, não tinha pessoa que te amasse, não tinha pessoa que pudesse dizer, vem cá, me dá um abraço. Não, você era rejeitado por tudo e por todos. Deu para entender a situação da mulher? Pelo menos por cima? Amém? E aí diz no versículo 26, ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que que acontecia? O que que acontecia? Piorava. Irmãos, nós não podemos dizer, que essa mulher, que essa nossa heroína, ela não tentou. A gente não pode dizer, que ela não tentou. Ela gastou tudo, que ela tinha, eu não sei quanto, mas a Bíblia diz, que ela tinha dinheiro, e ela gastou. Ela foi, no médico, ela foi no São José, ela foi na Unimed, ela foi em todos os curandeiros, da região, todo mundo tirou uma casquinha dela, irmãos, todo mundo ganhou dinheiro, em cima dessa mulher, todos os médicos, ó, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui curar, beleza, me passa o endereço, de outro médico, de outro, eu tenho que ir em outro, e ela foi de médico, em médico, de médico, não se diz nem médico, mas alguém, que estudava as ciências da saúde, porque, a gente não pode dizer nem como, que era um médico, como nos dias atuais, eram pessoas que, a medicina era muito atrasada, muito, na verdade, rudimentar, mas era a esperança, que ela tinha, e a mulher, irmãos, ela representa muito, do que nós somos, quando a gente tenta buscar a solução, em todos os lugares, a solução para a nossa vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, tem solução, que só em Jesus, só na paternidade de Deus, você vai encontrar, tem coisa, irmãos, que é só você dobrado, com o joelhinho aqui no altar, é que você vai conseguir, porque a Bíblia diz, que ela empobreceu, e não só ela ficou, na mesma situação, que ela estava, ela piorava, você já passou, por uma situação assim, que você buscou solução, conselho lá fora, foi para o mundo, deu cabeçada, e cada vez mais, piorava, de repente, você foi buscar a solução, em algum lugar, em bebida, em dependência química, em droga, em mulheres, toda a solução, que você buscava, para a sua vida, para encontrar a felicidade, o seu propósito, a sua paternidade, e você vê, que você fica, cada vez pior, amém? Amém? Alguém já passou por isso? Então, a mulher, ela, tinha tentado de tudo, talvez, irmãos, eu imagino, a gente tem que imaginar, a cena, uma pessoa, que já tentou de tudo, então, a sua mente, né, ou como se diz hoje, não, o seu mindset, já estava destruído, a sua mentalidade, estava destruída, porque ela, já tinha tentado, segundo a Bíblia, de tudo, então, ela estava lá, no vale, dos rejeitados, aonde as pessoas, diziam assim, não há mais solução, não há mais salvação, a tua, o teu propósito, de vida, o teu fim, de vida, é viver aqui, até que todo o seu sangue, se vá embora, e você morra, então, imagine uma mulher, que passou 12 anos, sofrendo com isso, como é que não era, a face dela, como é que não era, o rosto dessa mulher, cansada, de tanto tentar, né, muitos, especialistas, dizem que ela tinha, uma aparência, assim, como se fosse, um zumbi vivo, né, uma aparência, pálida, ela magra, não comia bem, não se alimentava bem, lembra, na época de Jesus, os doentes, os pobres, os coxos, os paralíticos, os cegos, eles eram abandonados, pela sociedade, ela tentou de tudo, só que era uma coisa, que ela estava buscando, só na paternidade, ela ia conseguir, e a Bíblia continua, irmãos, nós vamos adiante, chega um momento, que ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, para ler, quem está com a Bíblia aberta, acompanha comigo, tendo ouvido, a fama de Jesus, a mulher chegou, por trás dele, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia, se eu apenas, tocar, aonde? na roupa dele, ficarei, curada, de repente, ela acordou, no mais de um dia normal, ela acordou, num dia qualquer, e chegou, a informação, para ela, elas, corre, corre, você já tentou de tudo, mas agora, está vindo alguém, apareceu alguém, aqui na região, um mestre, um rabi, e as pessoas, quando tocam, nas vestes dele, elas são curadas, na hora, instantaneamente, amém? ó, tem um ou outro, que está captando a ideia, isso está em Mateus 14, 36, a Bíblia diz, que as pessoas, clamavam, não era para falar com Jesus, elas clamavam, para tocar, nas vestes de Jesus, porque as pessoas, que tocavam, nas vestes de Jesus, estavam sendo curadas, imagina, uma mulher, há 12 anos, sofrendo, essa rejeição, de todo lado, ela ouve, uma informação dessa, o coração, deve ter o que? pulado, deve ter palpitado, meu Deus, chegou a minha salvação, irmãos, olha a fé da mulher, por isso, que ela é uma heroína, por isso, que ela é uma princesa de Deus, ela teve uma fé, que muitas vezes, nós não temos, ela pensou, se eu tocar, só tocar as vestes de Jesus, não precisa nem, ele botar a mão na minha cabeça, não precisa nem lhe orar, se eu tocar as vestes dele, eu serei, eu serei, curada, irmãos, e aí, ela sai, de onde ela está, imagina assim, que só tinha tecido, só tinha roupa ensanguentada, onde ela estava, eu acho que ela passou, um trabalho imenso, tentando achar, pedaços de roupa, para cobrir o sangue, por quê? Porque ela não poderia entrar na cidade, com sangue aparecendo, por quê? Porque o povo não ia deixar, ela entrar nem nos portões da cidade, por quê? Porque ela era impura, então, ela teve que esconder, a sua dor, o seu sofrimento, a sua vergonha, colocou um pano limpo, por cima, e ela caminhou em direção, aonde estava esse tal mestre, para que ela pudesse tocar, nas vestes dele, e ela, com a fé dela, ela venceu duas barreiras, ela venceu a barreira da multidão, imagina irmãos, quatro mil pessoas, três, quatro mil pessoas, que estavam esperando Jesus, que vinha do outro lado do mar da Galileia, e ele retornou, então ele foi lá, retornou, e uma multidão, diz a Bíblia ali um pouco antes, que a multidão, estava esperando, imagina a multidão, quatro, cinco mil pessoas, e ela venceu irmãos, ela então se cobriu, e foi vencendo, não sei aqui, quem já esteve em algum local, aonde você tem que passar, enfrentar, vou dar um exemplo aqui, o jogo do Criciúma, por exemplo, quando dava público, antigamente, que você de repente, via aquela multidão, e você quer correr, quer entrar no meio da multidão, para pegar uma cadeira melhor, ou um banco melhor, ou de repente, você está em algum lugar, você precisa pegar a fila, a mulher, ela foi, ela foi se enfiando irmãos, até ela chegar, em Jesus, só que antes de chegar em Jesus, ela teve que passar, uma segunda barreira, os doze discípulos, que era o cordão de isolamento, era os seguranças, os helpers, de Jesus, também, não deixavam as pessoas, chegar até Jesus, claro, se não, o pessoal, ia esmagar Jesus, lembra da situação, que, as crianças, foram, chegar até Jesus, e o que, que os discípulos fizeram? Elas afastaram, porque os discípulos, mais próximos, eram como, seguranças de Cristo, era um cordão de isolamento, só que ela consegue, irmãos, com a fé dela, imagina só, se você quiser, tocar em Jesus, de uma forma, que, você vai atrair, a atenção dele, essa fé, primeiro, precisa ser grande, segundo, ela precisa ser prática, é a mesma fé, que vai fazer, você vir amanhã, amanhã tem oração? Que vai fazer, você vir amanhã, cinco da manhã, orar, amém homens? É a mesma fé, que faz você, sair da sua casa, todo domingo, todo sábado, para quem é jovem, que faz você, sair da sua casa, para ir num GC, porque você sabe, que lá, tem algo de Deus, para a sua vida, a fé não é uma teoria, a fé é prática, é fazer, no mundo real, aquilo que você crê, porque a mulher, nunca teria saído, do vale dos rejeitados, se ela não tivesse, fé, e fé prática, ela nunca teria vencido, o primeiro, o cordão de isolamento, depois o segundo, o cordão de isolamento, e encostado em Jesus, sendo fraca, ela não tinha comido, talvez nada, naquele dia, se ela não tivesse, fé, fala para o teu irmão, fé, fala para o teu irmão, fé, 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 então no versículo 27, Marcos diz assim, ela chegou por trás de Jesus, e tocou aonde? Tocou aonde? Nas vestes, tem algumas bíblias aí, que está no manto, é né? tem algumas bíblias, que diz capa, vestes, vocês lembram, na outra ministração, que eu falei sobre, Zacarias e Isabel, foi isso né? Zacarias e Isabel, quem lembra, essa ministração? Vocês lembram, que a gente leu o relato, em Lucas, lembra? No início de Lucas, quem lembra, diga amém, amém, alguns lembram, amém, glória a Deus, um detalhe, tá? Essa história, da nossa heroína, da fé, ela foi relatada, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, isso já é uma coisa, muito linda de saber, porque nem todas as histórias, e milagres, estão descritas, nos três evangelhos, e a dessa mulher está, e toda vez, que você quer ler, uma história, com um pouquinho mais de detalhe, você vai a Lucas, porque Lucas, era um médico grego, e ele costumava, ser mais detalhista, eu que gosto, eu sou detalhista, sou uma pessoa detalhista, quem gosta de ler detalhes, das coisas que aconteceram, ao redor de Jesus, vai para Lucas, e lá em Lucas, né, Lucas 8, 44, a Bíblia diz assim, o médico narra assim, ela chegou por trás dele, e tocou na borda do seu manto, tá lá, tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou, detalhe, Marcos não falou da borda, mas Lucas falou, porque Lucas era uma pessoa mais, detalhista, irmãos, tem um segredo por trás, desse detalhe aí, da onde ela tocou, porque ela tocou, eu trouxe um pano judaico, irmãos, é um pano, não é, a capa, que está descrito ali, mas eu vou tentar imitar, a forma de, como a capa, provavelmente estava em Jesus, para vocês entenderem, tá bom, o que Jesus estava vestindo, naquele momento, muito provavelmente, porque era costume, de quem era mestre, e rabi, como Jesus era, era uma capa, era uma túnica, uma espécie de chale, chamado talite, talite, né, esse chale, ele era a proteção da roupa, não era a roupa, então a pessoa, né, vamos tentar fazer aqui, mais ou menos, como Jesus estava, vestindo, isso aqui, é um pano judaico, irmãos, não é o talite, o talite, os irmãos agora, vão tentar, vão se familiarizar, com o que eu vou fazer agora, porque já viram algum filme, aonde a pessoa, da época de Jesus, algum filme, a pessoa, está assim, alguém já lembrou agora, ficou mais fácil, né, fiquei um, um verdadeiro judeu, agora, esse aqui, tá, eu não vou colocar, deixar na cabeça, mas só para os irmãos, ter a visão, isso aqui, era o talite, era uma capa, que era usada, para orações, era uma espécie, de manto sagrado, daí veio, era uma capa, muito preciosa, e cara, para os judeus, e ao final, dessa capa, né, essa capa, vinha por tudo, tá irmãos, era uma capa mesmo, cobria toda a parte de trás, Jesus também tinha a capa aqui, ao final, tinha, essas franjas, aqui, que eram chamadas, Tzitzit, era o nome das franjas, que elas simbolizavam o que? Os 613 mandamentos, era uma espécie, de lembrança, aos mestres, que eles não podiam esquecer, dos mandamentos, de Deus, aí tem irmão, que está assim, nunca vi isso na Bíblia, nunca vi, tá, então eu vou ler, números 15 e 38, Deus deu uma ordem para o povo, façam borlas, nas extremidades das suas roupas, bem aqui, e ponham um cordão azul, em cada uma delas, façam isso, por todas as suas gerações, quando virem essas borlas, vocês se lembrarão, de todos os mandamentos, do Senhor, ó, aqui na minha versão, tá borlas, na verdade, são as franjas, tá, isso aqui, que está dito, está lá, Deus mandou fazer, para quê? Para que vocês, nunca mais esqueçam, dos meus 613 mandamentos, que eu dei a vocês, essa parte, do talit, o tzitzit, era sagrado, para o judeu, e outra, ele era, intocável, só alguém, muito íntimo, da pessoa, poderia tocar, nessa parte aqui, só a esposa, e só os filhos, poderiam tocar aqui, tem uma, uma estudiosa, sobre vestimenta, chama Christine Kane, que ela afirma, eu vou ler aqui, o que ela relatou, no livro dela, o que o tzitzit, era a parte mais valiosa, da veste de um homem, o seu bem mais pessoal, e somente a família, mais íntima, esposa, filho, poderia tocá-la, qualquer outra pessoa, que o tocasse, cometeria uma grave ofensa, mas aquela mulher, estava decidida, a romper, com a tradição, entrou no meio, da multidão, quebrou, todos os protocolos, sociais, e tocou em Jesus, amém, glória, a Deus, irmãos, aquela mulher, foi intencional, ela foi intencional, ela foi, ela foi tocar, no lugar certo, ela foi, no tzitzit, imagina, que ela saiu, ela saiu do vale dos rejeitados, já imaginando, onde é que ela ia tocar, é lá onde o pessoal, está falando, que cura, é lá, não é em qualquer parte, da roupa, isso era tão sagrado, irmãos, vai ter uma outra situação, vocês vão lembrar agora, que, vocês lembram, quando o rei Saul, foi para uma caverna, evacuar, para ser bem, assim, bem realista, com a nossa linguagem, e o Davi, o rei Davi, estava lá, não era rei ainda, ele estava lá, e ele cortou um pedaço, da veste, de Saul, porque Deus, estava dando um sinal, você é o próximo rei de Israel, então, Saul começou a perseguir Davi, isso está relatado, em 1ª ou 2ª Samuel, pastor? acho que é 1ª Samuel, né? 1ª reis? 1ª reis, e aí Davi, vai lá e corta, sem Saul perceber, sabe qual foi a parte, que ele cortou de Saul? essa aqui, porque, a parte, o rei estava com um manto, essa parte significa autoridade, tanto é que, quando Davi corta, os soldados de Davi, chega com um pedaço, do tzitzit, e os soldados falam o que? meu Deus, agora eu vi que Deus, realmente entregou o reinado, nas nossas mãos, por quê? porque a parte de maior autoridade, está contigo, irmãos, uma mulher impura, rejeitada, pela sociedade, ela foi e toca, só aonde um filho, poderia tocar, e o que que acontece? Jesus ficou magoado, Jesus ficou bravo, o que que acontece? ela instantaneamente, ela foi, repita comigo, ela foi, fala para o teu irmão, a mulher foi curada, fala para o teu irmão, do teu lado, a mulher foi, curada, a mulher foi, curada, glória a Deus, irmãos, aí é um momento lindo, da história, o que que acontece? eu acho que o universo, parou por um momento, os anjos pararam, até de bater a asa, nesse momento, porque Jesus, que estava andando, opa, vou tirar aqui, tá irmão, Jesus, que estava andando, de repente, ele para, imagina a poeirada, que levantou, todo mundo parou, de andar, e os discípulos, o que que aconteceu? Jesus assim, alguém me tocou, aí os discípulos, não entenderam, não entenderam, nós é que não entenderíamos, como assim? era uma pergunta retórica, irmãos, eles não entenderam, como assim, alguém te tocou, o pessoal, está te cercando, as pessoas estão te esmagando, está todo mundo tocando em ti, Jesus pensou, ou falou, talvez, mas não foi relatado, alguém me tocou, diferente, Lucas fala, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou, com fé, alguém me tocou, com uma fé sobrenatural, quem me tocou? essa foi a pergunta de Jesus, e aí, eu vou fazer uma pergunta, para os irmãos agora, você acha que Jesus, não sabia, quem tinha tocado ele? você acha que, talvez se ele desse uma volta, assim, ao redor, ele não ia só no olhar, dizer, foi você, você acha que, Jesus tem esse poder ou não? você acha que o Espírito Santo, não poderia ter revelado, a Jesus, precisava ele perguntar? irmãos, Jesus não queria, expor a mulher, Jesus nunca quer, nos expor, na frente das pessoas, Jesus nunca expõe, as tuas vergonhas, as tuas rejeições, os teus medos, na frente das pessoas, ele te convida, a você mesmo, tomar esse passo, de humilhação, e confessar, a sua vida miserável, aí sim, vem a cura, então, sem humilhação, não há paternidade, sem dobrar o joelho, aqui no altar, irmãos, e se humilhar, não há cura, e não há salvação, sem você reconhecer, sem você dizer, fui eu Jesus, eu quero, fui eu que te toquei, eu te quero, você não tem entrada no céu, você não se torna filho, você só se torna filho, meu irmão, quando você, se expõe, Jesus não vai fazer isso por ti, e outra coisa, Jesus queria, que a cura, se tornasse pública, Jesus queria, que a mulher, entendesse, que ela estava sendo bem aceita, porque a tendência, de alguém que tocasse, nas franjas das vestes, de um mestre, que não fosse da família, era, sai, se afasta, você tocou onde você não devia, mas Jesus queria, que ela se lançasse, aos pés dele, como verdadeiramente, aconteceu no texto, ela se lançou, e ela contou, para Jesus, fui eu, quando você, confessa, quem você é, quando você, confessa, quando você, se derrama, no altar do Senhor, com coração aberto, sem defesa, sem justificativa, nenhuma, ali é o momento, em que você, se torna, filho, por que, que Jesus, queria, tornar, essa cura, pública, porque a história, da mulher, era conhecida, naquele povoado, naquela cidade, se, as pessoas, soubessem, ela provavelmente, estava muito escondida, soubesse, quem ela era, e abria, aquele corredor, ninguém toca nela, que essa aqui, é aquela impura, sabe aquela mulher, que está, com fluxo de sangue, há 12 anos, é essa aqui, e ela poderia ser, até apedrejada, e Jesus, quem me tocou, ela conta, Jesus, está dizendo, pode vir, porque agora, eu não vou só, te curar, a tua hemorragia, eu vou curar, o teu interior também, eu vou curar, o teu interior, você não vai ter, mais medo, você não é, mais a rejeitada, agora, eu vou perante, a sociedade, eu vou te restaurar, você não vai ser, mais a impura, está vendo aqui pessoal, ela foi curada, ela não precisa, mais ser rejeitada, esquecida, ela não vai ser, mais colocada, de lado, ela está sendo, aceita, na minha presença, toda a multidão, irmãos, toda a multidão, ficou sabendo, que aquela mulher, tinha sido, curada, então a obra, ela foi completa, mas eu quero ler aqui, a parte que Jesus, responde a ela, quem está com a Bíblia, Marcos, no versículo 33, ali 5,33, então Jesus perguntou, quem é a minha mãe, quem são os, opa, é outra página, 31, os discípulos responderam, o Senhor está vendo, que a multidão, aperta e ainda pergunta, quem me tocou, ele porém, olhava ao redor, para ver, quem tinha feito aquilo, então a mulher, irmãos, amedrontada, e trêmula, como diz ali, ciente, de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, e declarou-lhe toda a, repita comigo, verdade, verdade, se você, não se chegar a Jesus, com sinceridade, com verdade, você não vai ser, aceito por ele, agora, deixa eu revelar, algo lindo para vocês, não importa, o quão impuro, você seja, não importa, o quão rejeitado, você foi, não importa, o quanto você sofreu, na sua vida, qual o problema, que você tem, para resolver hoje, se você chegar, diante de Jesus, com verdade, com sinceridade, se derramar, no altar dele, ele vai te curar, ele vai ser, a solução, da sua vida, a paternidade, é a solução, porquê, porque quando, ela toca, no tzitzit de Jesus, quando ela toca, nas vestes de Jesus, Jesus olha para ela, ela se joga, tremula no chão, tremendo, meu Deus, o que ele vai falar agora, sabe qual é a palavra, que Jesus diz, filha, 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 você é filha, não tenha medo, você é filha, imagina o sorriso, que ele abriu, filha, Mateus, Marcos, e Lucas, começam esse texto, essa história, narrando assim, havia uma certa mulher, agora, agora ela não era mais, uma certa mulher, agora, ela era uma princesa, agora, ela era uma, filha, glória a Deus, irmãos, não importa o que você já fez, não importa, irmão, a situação, não importa o que você vivenciou, não importa se você, hoje é dia dos pais, talvez você está aqui, eu não tenho pai, o meu pai morreu, eu fui adotado, eu não tive isso, eu não sei o que é ter um pai, saiba que hoje, se você chegar diante de Deus, com o coração da mulher, do fluxo de sangue, você não vai ser mais uma certa pessoa, você não vai ser uma pessoa qualquer, Deus vai te chamar, de filho, filho, e ele diz para a mulher, filha, a mulher é tremendo, a mulher é impactada ainda, assustada, foi nesse momento, que o céu estava parado, esperando a atitude de Jesus, filha, vai-te em, paz, doze anos, vendo a sua vida se esvair, porque sangue significa vida na Bíblia, e Jesus disse, agora você vai em paz, porque a tua fé, te, ele não falou que curou, te salvou e te curou, ela foi buscando uma cura física, e ela ganhou cura, salvação da sua vida, da sua vida física, ela não ia morrer mais, salvação eterna, reestabelecimento, da sua, na sociedade, agora ela poderia voltar até a sua família, abraçar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, ela poderia ir ao templo, adorar, agora ela estava totalmente reestabelecida, quando Jesus gritou, perante a multidão, filha, a glória a Deus, e eu comecei lendo esse texto, porque, Deus tinha colocado esse texto, e eu falei, Senhor, mas o que tem a ver com a paternidade, esse texto, porque eu temo a paternidade, quando eu escuto o que Jesus falou, filha, a paternidade está aí, a paternidade está aí, uma coisa antes de eu encerrar, irmãos, quando Jesus chama ela de filha, uma mulher atrevida, né irmãos, uma mulher que se atreveu a fazer algo, totalmente fora o ritual, Jesus quebra aquela visão, visões teístas, visões deístas também, correntes de pensamento, que diz assim, Deus até pode existir, mas Deus, é uma divindade distante, é uma divindade longe, é uma divindade fria, Ele criou esse mundo, e Ele não liga mais para ninguém, que está aqui, que se exploda, Jesus diz o que? Agora você é filha, quer dizer, Deus é teu pai, Deus está cuidando de você, em outra ocasião, o Elton leu aqui, foi de Deus, quando ele estava ensinando os discípulos a orar, ele começa a oração dizendo, Aba, Aba com um B só, significa pai, por isso o nome Abraão, Aba, Abraão, Aba, esse Ab vem de pai, só que Jesus usa, o narrador bíblico usa o Aba com dois B's, que quer dizer o que? É além de pai, é paizinho querido, é pai próximo, é pai meu do meu coração, então, Jesus quebrou o pensamento, e está quebrado em nome de Jesus nessa igreja, que Deus é um Deus distante, que não olha para você, que Deus é um Deus frio, que não se importa com você, vira para o irmão que está do teu lado e diz assim, o pai está olhando para você, o pai está olhando para a sua vida, o pai se importa com você, não importa se o seu pai físico já morreu, se você cresceu sem pai, porque você não é mais órfão, você é filho, ou filho, glória a Deus, glória a ti Senhor, cura esse povo pai, cura-nos, e eu encerro dizendo irmãos, hoje, você é uma pessoa que pode estar aqui, que palavra linda, Senhor, que história linda, mas você pode ser hoje a pessoa que está sangrando, talvez você está há muitos anos com fluxo de sangue na sua vida, na sua vida espiritual, na sua alma, talvez você se sente um rejeitado, talvez você se sente um pequeno, talvez você foi pisado a sua vida inteira, talvez você não tenha um pai físico, ou seu pai não está perto, e você sente falta de ter paternidade, você sente falta de ter uma família de verdade, talvez você foi rejeitado até na sua família, talvez o seu casamento hoje está com fluxo de sangue, desde que você casou, talvez há um fluxo de sangue no seu casamento, e hoje o Senhor quer restaurar a sua vida, hoje o Senhor quer te trazer paternidade, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, sobre o seu GC, sobre o seu ministério, não vai mais haver fluxo de sangue na sua vida, aqueles que querem isso para a sua vida, venham correndo ao pé do altar, só para quem entendeu a palavra, e vamos buscar, e vamos buscar aos pés de Jesus, a nossa paternidade, a nossa cura, Deus quer restaurar na sua vida, meu irmão, se você nunca aceitou Jesus, venha para frente também, olha irmão, não sei se todo mundo entendeu a palavra dessa noite, Deus quer estancar definitivamente, o fluxo de sangue da sua vida, na sua alma, a cura interior que precisa ser feita, Ele quer fazer hoje, mas você, pode se ajoelhar irmão, pode ficar à vontade, você está na casa do Pai, dobra o seu joelho, porque nós vamos levantar uma oração nessa noite, ninguém vai tocar em você não, hoje é você e Deus, você e o Senhor, você e o Senhor, fecha os teus olhos agora, e como num clamor, como num clamor, como se fosse talvez a sua última chance, você já tentou todo o médico, você já tentou todas as opções, pode chegar à frente aqui irmãos, olha aqui, tem um buraco aqui, vem, vem, nós estamos em casa, se você não se sente parte de uma família, se você não se sente parte da família de Deus, hoje há lugar para você, hoje há lugar para você, você está sendo aceito na família do Senhor, hoje você está sendo aceito, como uma pessoa curada, você não é mais um impuro, você não é mais alguém rejeitado, você não é mais orvão, vamos, fala com a tua boca agora, qual é o fluxo de sangue que você tem na sua alma, qual é o problema que você tem na sua alma, qual é o problema físico que você tem, confessa para ele, fala a verdade, ele quer te curar, ele quer te salvar nessa noite, toque nas vestes de Jesus, Senhor em nome de Jesus, nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós levantamos as nossas vozes nessa noite, que haja cura nesse lugar, que haja aceitação nesse lugar, o Senhor nos aceita como filhos, que haja entrega, que haja uma fé sobrenatural, uma fé prática, que haja uma mudança de pensamento, acende a nossa fé nessa noite Senhor, acende a nossa fé nessa noite Senhor, em nome de Jesus, hoje ele te chama de filho, filha, eu me importo com você, eu quero te curar, eu quero te levantar, você é meu príncipe, você é minha princesa, nós somos co-herdeiros com Cristo, ele quer te restabelecer, você não nasceu para ter uma vida de derrota, você não nasceu para ter uma vida de tristeza, você pode até sofrer, mas como filho, como filho, você tem um pai que caminha com você, você não está só, você não está só, você pode se colocar de pé aqui a frente, nós vamos cantar a música, não sou mais órfão, eu quero que você cante comigo, canta essa música, canta essa música, vamos, levanta suas mãos, levanta suas mãos para Ele, para Ele, para Ele, Põe a letra da música lá, que somos os teus filhos, o quê, o quê? que somos os teus filhos, somos os teus filhos, que somos os teus filhos, teus filhos, cante, 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 o Pai, me acortou, teu amor, me encontrou, me encontrou, eu era, ó, vão, hoje sou filho, Amém.